13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Olá minha gente, eu estou aqui fazendo um convite, uma conclamação a todos vocês, companheiras, companheiros, camaradas que ainda não participaram das etapas municipais, estaduais, de preparação para o nosso 13º Congresso. Venham, vamos participar, vamos debater, vamos debater a organização do partido, do crescimento do nosso partido e vamos debater a política nacional e internacional, a política do desenvolvimento, a política da geração de renda, da inclusão social. Mas vamos debater também questões importantes como a soberania nacional. Nosso partido tem tido um grande papel nesse debate sobre soberania do nosso país. Venham, venham participar do nosso 13º Congresso. Debata aí na sua cidade, debata aí no seu estado.